Enquanto, tá? Fique esperto aí que eu posso te chamar a qualquer momento. O Lucas Matins, ali em Canoa, está acompanhando uma situação que me parece ser dramática. Enquanto o Christian falava, eu estava de olho ali, nitidamente essa moça que está ao lado do Lucas está apreensiva, eles estavam olhando um aparelho celular, eu não sei, tentando identificar o quê, mas provavelmente alguma coisa de ruim está acontecendo com ela ou com algum familiar dela, ô Lucas. Amanda estava em casa acompanhando o Brasil, gente, viu que a gente estava aqui, veio correndo para cá, porque o irmão dela está desaparecido desde o final da semana passada. Ele veio para cá para encontrar a esposa, a esposa estava acamada. Isso, a esposa e o enteado dele estavam com dengue, então eles saíram cedo do trabalho para poder ir lá cuidar deles e desde então a gente não conseguiu mais contato com eles. Então, já procurou em abrigo, já tentou contato com várias pessoas e a gente não estava conseguindo, mas agora, se Deus quiser, com o apoio de vocês e deles, a gente vai conseguir. Ele está na área mais alagada. Tá. E lá eu sei que também é perigoso, então eu estou com muito receio do que pode ter acontecido. Por isso que eu estou desesperada e vim aqui correndo para pedir a ajuda de vocês. E está lá o seu irmão, o Peterson, a esposa e o enteado dele, né, seu sobrinho, os dois, a esposa e o seu sobrinho estão doentes. Isso, a mulher dele e o enteado dele estão doentes, já estavam doentes, estavam acamados já. E ela veio para cá desesperada acompanhando o Brasil, gente, a gente apresentou para o pessoal lá dos barcos e eles estão se mobilizando, são voluntários, o Joel, pessoas que deixaram suas vidas, deixaram suas casas, suas famílias para vir para cá. A noite baixou, eles já estavam encerrando o trabalho por hoje. A Amanda chegou aqui e eles, mais uma vez, estão abastecendo o barco, colocando o barco na água para partir em busca desse rapaz, para tentar localizar. Faz um giro aqui, Dornelis. Nesse horário, com luz baixa, é difícil fazer esse trabalho. É, bem difícil. A gente tem que botar um militar no barco para poder ter poder de fogo, né? Porque agora o pessoal começa a realizar alguns saques lá também, então é perigoso até mesmo para os resgatistas. Mas você já está com a localização aí, vai? A localização ali dos parentes dela, a gente vai descer até lá embaixo, vamos buscar ele. A gente vai buscar ele, em torno aí de, se a gente sair daqui agora, em torno de uma hora, uma hora e meia, a gente está de volta com eles aí. Esse é o trabalho que é realizado, repito, por voluntários, pessoas que deixaram suas casas, deixaram suas famílias para vir aqui e tentar ajudar. Gente como a Amanda, que está em busca dos parentes dela, dos familiares dela, Joel. Como que eles conseguiram essa localização exata? Eu vi ele mexendo ali no celular. Ela que conseguiu identificar no mapa com precisão e ele que marcou na sequência ali, Lucas? Foi isso? Exatamente. Ela conhece a casa do irmão, tem lá. E o problema é que as ruas aqui não são exatamente, não é uma linha reta. A rua União, que é a rua onde dela, ela é dividida em três partes. Então você apontou exatamente ali o pontinho, né? Isso, exatamente o endereço para a gente poder conseguir encontrar ele. E a esperança da Amanda, que eles estejam em casa, estejam bem, porque muitas das casas aí estão submersas. A falta de informação, é importante dizer isso, a falta de informação, a falta de notícia, não quer dizer que algo de pior tenha acontecido com determinada pessoa. Porque hoje está carecendo de sinal de internet, está carecendo de sinal de televisão. O rádio ainda consegue funcionar porque é um veículo simples e extraordinário no sentido de informar as pessoas. Inclusive com uma campanha aí para distribuição de radinho de pilha mesmo. no radinho, que sempre foi forte, hoje mais forte do que nunca. Por isso que sempre que posso eu digo que é um orgulho muito grande poder trabalhar também no rádio, como trabalho todas as tardes na Rádio Bandeirantes. Mas é o seguinte, ô Lucas, a falta de informação não quer dizer que o irmão dela e a família do irmão dela estão mal agora, que estão vivendo ali algo de pior, ou pode ter acontecido algo de pior com eles. Talvez eles estejam ilhados e sem condição de mandar a notícia para ela ou para qualquer outro familiar. Falar, olha, estamos bem aqui, estamos aguardando o retorno, não precisa se preocupar. E agora a gente vai ficar na expectativa para que o irmão dela seja resgatado o quanto antes. Só que para isso vocês ouviram o voluntário dizer, A gente vai, a gente está disponível aqui, só que precisa de um amparo de alguma equipe militar, alguma equipe policial ali para fazer a nossa segurança. Porque infelizmente, ao anoitecer, alguns bandidos começam a atuar também, alguns saques começam a acontecer. Eu vi perto do Lucas há pouco também algo que temos que salientar, que temos que reforçar, a presença da Força Nacional de Segurança. Estava previsto para chegar em Porto Alegre, pelo menos aí, 400 militares da Força Nacional de Segurança.